Uma verdadeira comunicadora que nos surpreende a cada história que conta. A celebrar 30 anos de carreira, hoje o palco recebe a Fátima Lopes. Olá, Fita. Olá, muito obrigada pelo convite. Fátima, vamos falar já desta comunicação que é feita através deste livro fantástico, este amor que mora no andar de cima. O que é que nos traz esta história, este romance? Bem, este romance traz um enredo construído de forma a poder falar de muitos temas que a mim me faziam sentido nesta altura. Bom, para já é a primeira vez que eu cruzo pessoas de nacionalidades diferentes. Neste caso, a Ana, a minha personagem principal, cruza-se com o Mateus, que é um homem brasileiro que vive, enfim, vem uma temporada para Portugal e as vidas dos dois cruzam-se. E são duas vidas muito diferentes, com registros também muito diferentes, com passados muito diferentes. E é isso que torna-se necessárias de se juntarem. Absolutamente, absolutamente. Eu, para mim, era importante, Rita, porque eu sou daquelas pessoas que têm uma visão muito positiva do que é hoje o nosso país ser uma mescla de várias culturas, de várias experiências e de várias histórias. Acho que todos podemos acrescentar ao outro qualquer coisa, todos. E a história foi pensada de maneira a que eu pudesse falar de algumas coisas que eu achava que eram importantes. Queria falar das mães solteiras, que existem muitas em Portugal. Queria falar daquelas mulheres que chegam aos 40 e tal, 50 anos e nunca amaram verdadeiramente, nem nunca se deixaram amar. Queria falar da solidão que existe muitas vezes nas grandes cidades. Há muitas pessoas que vivem no seu apartamento, mas que pouco ou nada sabem da sua vizinhança. E, às vezes, esta vizinhança pode ser extremamente rica para nós. Podem ser pessoas que nos acrescentam muito na nossa vida. E eu quis que estes vizinhos especiais fossem um casal de idosos. Porquê? Porque os idosos talvez sejam das pessoas que vivem mais essa solidão, mas também são das pessoas que estão mais preparadas para nos dar tanto que nós nem fazemos ideia. E, para além disto, outro tema que achei importante falar é o facto de, às vezes, as pessoas terem muito sucesso, muito sucesso, muito sucesso, mas sentirem-se profundamente sozinhas. E a Ana é uma mulher assim. Fátima, e sem dúvida, pelo que a Fátima me está a dizer, é um livro de emoções. Emoções das pessoas que o leem, mas também podemos dizer que é de emoções da pessoa que o escreve. Absolutamente, absolutamente. Quando eu estava a desenvolver a trama e os diálogos das minhas personagens, eu havia situações que, ao criá-las, elas traziam-me uma profunda emoção. Porque eu imaginava, ou seja, empaticamente, eu colocava-me no lugar das personagens. Isto é estranho, não é? Porque sou eu que estou a escrever e sou eu que estou a criar a história. Então, como é que eu estou-me a pôr no lugar? Mas é um exercício muito interessante para um autor e que nos ajuda muito a escrever um livro. Nós temos que nos pôr no lugar daquela personagem. Nós estamos a criar, mas temos que nos pôr no lugar dela. E houve ali momentos, como, por exemplo, o momento em que a minha personagem principal, a Ana, revela à filha o que é que aconteceu no passado, que situação foi essa tão complicada que a marcou para sempre e bloqueou a sua capacidade de amar. Eu estava a descrever a situação e lembro-me que tinha os olhos cheios de lágrimas. Porque pus-me no lugar daquela mulher a imaginar se tivesse que ser eu a contar à minha filha, que também tenho uma, adulta, uma situação daquele género. E sente que há uma descoberta da Fátima em cada uma destas histórias que vai contando nos seus livros? Eu acho que os meus livros, principalmente os romances, são livros em que, à medida que eu vou escrevendo, eu vou revisitando coisas minhas e coisas da minha vida. Os meus livros nunca são autobiográficos, isto fica aqui bem claro. Em relação ao facto de as personagens e a história me acrescentar a alguma coisa, sim, por alguma razão, a escrita é considerada terapêutica. Por alguma razão, muitos psicólogos até aconselham as pessoas, se estão numa fase, às vezes, de mais fragilidade, ou não estando, mas estão a arrumar as suas gafetinhas, que escrevam coisas. Eu tenho sempre hábito de escrever tudo. Sempre. Então, à medida que eu vou escrever num livro, há coisas da minha vida que eu, de repente, salto para lá. Não estou num episódio da minha vida, mas, de repente, o episódio que eu criei transporta-me para lá. E é engraçado, porque o meu abriga a olhar para as coisas de outra maneira. Por isso, sim, eu também ganho com os livros que escrevo. Enquanto pessoa, ajuda-me. Ajuda-me muito mesmo. Falamos, então, destes 30 anos de carreira, não é? De comunicadora, não é? 30 anos de carreira. É verdade. O que é que a Fátima sempre tem vindo a celebrar? Porque eu acho que 30 anos de carreira são uma celebração. Olha, tenho vindo a celebrar muita coisa. A vida, não é? Porque... A vida, não é? É muito trabalho e muita dedicação. Tu tens que ser uma pessoa que te preparas a ponto de, se falhar tudo, tu saberes que tu és o recurso. Tu és o recurso. Por isso, eu sou das que sempre trabalhei muito, continuo a trabalhar muito e vou celebrando as minhas micro-vitórias. E é bom quando nós temos, quando trabalhamos nesta área de comunicação, não é? E conseguimos ter meios que nos permitam mostrar às pessoas este trabalho todo. A televisão, o podcast, os livros, é isso que também, exato, isso realiza. Muito, muito. No outro dia, uma pessoa que trabalha comigo, dizia-me assim, ó Fátima, tu tornaste-me multiplataforma. Já reparaste o que é que aconteceu à tua vida profissional? Tu começaste com a televisão. Ok, agora tens a televisão, as palestras, eu dou muitas palestras, as palestras, tens o teu podcast, tens a tua plataforma digital, o SimpliFlow, dedicado à saúde e bem-estar, que já tem 7 anos. É o rosto de um programa que está num canal do YouTube. Tu estás nos livros, naturalmente, estás nas plataformas todas. E tu podes não acreditar, Rita, eu não tinha parado para fazer esta reflexão. Eu olhei para ele e disse, realmente eu sou multiplataforma, mas nunca tinha pensado nisto. E ele, como não? Tu estás em todas as áreas onde hoje se pode comunicar. Exato. E aquela tomada de consciência, quando saímos dali de novo, eu gosto muito de fazer as relações quando vou no carro sozinha. E eu lembro-me de ir no carro e pensar assim, meu Deus, realmente eu tenho feito muitas coisas, principalmente nestes últimos 3 anos. Se calhar não celebrei o suficiente. Fátima, onde há amor à esperança? Onde há amor à sempre esperança. Agradeço-lhe imenso, gostei imenso de acontecer. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Foi um gosto. Desejo-lhe um maior sucesso. Obrigada, minha querida, para ti também. Obrigada. Obrigada.